Opa, e aí pessoal, tudo bem? Aqui no vídeo de hoje eu vou fazer um teste aqui no Cansom Mixed Media O processo é o mesmo dos outros vídeos, então eu vou acelerar aqui e a gente já vai para os resultados Então esse aqui é o resultado do Cansom Mixed Media 300 gramas Eu fiz aqui o teste de dispersão e o teste de graduação E esse papel até que ele me surpreendeu aqui nos testes finais Eu não estava achando que, porque como ele é um papel de Mixed Media Eu não achei que a aquarela fosse se dar tão bem assim, não tão bem quanto um papel 100% algodão Mas eu não achei que ele fosse conseguir esse tipo de dispersão aqui Você vê que ele não dispersa tão bem quanto um papel 100% algodão E ele ainda dá umas áreas de problema, como por exemplo aqui, você vê que o pigmento não dispersou direito Ele ficou bem demarcado em algumas áreas Mas pelo preço do papel e pelo que ele está entregando aqui na dispersão e na graduação Até que não foi tão ruim Até que é um custo-benefício interessante Uma coisa que eu não gostei muito aqui do papel foi esse padrão aqui de linhas verticais Da própria textura do papel em si E você vê como que ele deixa uma sensação mecanizada de papel Que no caso da aquarela, eu particularmente não acho muito interessante Repara como os pigmentos aqui, apesar que esse aqui não é um pigmento com granulação Como o azul ultramar, mas vê como ele deixou um padrão aqui Esse padrão vertical aqui nessa área aqui da graduação Cheguei a fazer um testezinho aqui no verso também Não é o mesmo problema, deixou algumas áreas demarcadas Mas a graduação aqui feita com um pincel Que até que foi bem aqui nessa área Nessa região aqui Bom, então é isso aí Esse aí é o Canção Mixed Media Se esse vídeo foi útil pra você, deixa uma curtida aí Pra esse vídeo chegar a mais pessoas aí Que possam ter interesse nesse tipo de papel Obrigado por ter visto o vídeo até o final E até a próxima E aí 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 E aí